Olha a chuva Corre, moleque, tira o colchão, moleque Vai chovar molhando todo o colchão Não tira o colchão que não tá fazendo mais só, não, moleque Bora, moleque, colchão da... Tu vai, eu tô deixando o colchão no sol Que sol Eita, como é que dorme nisso Como é que dorme nisso, Brancinha? Caga Olha, todo mundo cagando Fui medo da galera, eu falei Vai, moleque, ela colchou no sol Cagona Ô, cagona O feidu tava, o feidu todo estopou aqui, mulher Olha a porca aí, minha gente Gostei cagando Eita, nojeira Ô, Cude Pinto Você tá vendo que a Alex tá com suspeita de coronavírus? O que é a Alex? Aquele que falou só com o Cude X Na rua, mulher, entra, mulher Sabe que não tem coisa de coronavírus? Aqui estou Tava no que na rua, mulher Que progando de carne, mulher Tava no que pra entrar Eita, com um bundão grande Os caras der a bunda que não tem Vou entrar agora, tê, né? Agora eu vou entrar aí Agora eu vou entrar Você vai deixar eu entrar não, Deus? Eu vou entrar quanto mais Vai fazer o que você, então? Toma boi Agora você vai fazer com esse look assim, mulher Que look bonito, viu? Eita, o look dela Vai pra onde, mulher? Entra, mulher, vai Aqui, pés na chuva, negócio de coronavírus Entra, mulher Tá com o dinheiro, hein? Eita Olha, pra pagar os vizinhos Que você compra a conta da avó Olha, gente, pegando com o dinheiro Gritou logo os vizinhos aqui, ó Vocês já devem não pagar os vizinhos dos outros Olha que pé bonito, dá